Deixa eu ver o nome do próximo... Vini! Ah, Vini! Lindão! Um beijo, Vini! Boa noite, tio X! E aí, Lindão! E aí, Lindão, tudo bem? Bom! Querido, que saudade de você! Saudade, Vini! Um beijo pra você, viu? Vini aqui de São Paulo! Um beijo! Rapaz, as coisas estavam mais corridas que tudo, não conseguia ver mais live. Hoje, graças a Deus, deu um tempinho aqui, tô te assistindo. E só passando pra te deixar aquele beijo e te fazer uma pergunta cabraucraica. Você que é muito bem relacionado com o pessoal da BMW, me diga uma coisa, Chico. Por que a senhora BMW não traz novamente, de volta, as scooters da BMW, Chico? Me diga, o mercado brasileiro está sedento por scooters. E outra dúvida também, a picolé de chuchu, por que de acho que eles trouxeram aquela moto linda, maravilhosa, a Niken, lembra? Da roda dupla lá na frente? Trouxeram, mostraram no salão e não trouxeram pra gente comprar, Chico. Me ajude, me explique, me explique por quê, Chico, por quê? Tá tudo caro, por que eles nos trazem as moto caras logo de uma vez, Chico? Um beijo pra você, Lindão, que saudade! Um beijo, Vini! Boa noite! Um beijo! Pergunta boa! Tudo é dedução, tá? Eu vou fazer dedução, porque eu nunca tive esse papo com o pessoal da BMW pra saber das scooters. Confesso, tá? Confesso. Nunca tive esse papo com eles. Mas eu vou primeiro deduzir da Yamaha. Eu acho que a Yamaha, ela não quer, ela não tá afim de trazer mesmo. Porque tem mercado. Tem mercado. E não tem nem aquela coisa de dizer, não, a gente não vai ter como montar a linha de montagem, blá blá blá. A Honda, ela trouxe a X-ADV. Que é 750, que é uma moto, uma scooter caríssima, caríssima. E ela vendeu poucas unidades e essas poucas deram uma boa lucratividade pra ela. Então, ela sabia que ia vender pouco, mas ela já colocou uma margem de lucro saborosa, apetitosa, pra vender a X-ADV. E vendeu. Então, a Yamaha, ela poderia fazer, ter a mesma prática da Honda. Colocar a Niken. Pra quem não sabe, a Niken é uma MT-09 que tem duas rodas na frente. É como se fosse um triciclo, só que ela tem duas rodas na frente. Procura no Google que vocês vão ver qual é a Niken. E o meu amigo, Zé Varela, de Portugal, do canal VMAX Rider. Busquem e se inscrevam lá no canal VMAX Rider, VMAX Rider, de Portugal, né. O Zé Varela, ali, tem uma Niken. Inclusive, foi um dos primeiros, se não foi o primeiro de Portugal a ter essa moto. E ele tem vários vídeos lá com a Niken dele, pra vocês verem como é que é o comportamento dela. Ela é incrível, tá? É uma obra de engenharia, assim, linda. E é muito engenhosa, essa moto. E tem mercado. Da mesma forma, a Yamaha poderia ter tido a coragem. E eu digo, a Yamaha é uma marca muito covarde quando se fala em motos aqui no Brasil. É uma montadora extremamente covarde. Ela não quer se aventurar, ela não quer tentar, ela não quer nem se arriscar. E ela poderia fazer a mesma prática da Honda. Traz poucas unidades, faz um planejamento. Pô, vamos vender 10 no ano. Pronto. Vamos vender 10 motos no ano. 10 Niken. E vamos botar uma margem saborosa, apetitosa. Uma gordura, né? Um valor legal de gordura aí, pra gente poder ganhar bem em cima dessa moto. E no ano seguinte a gente traz mais 10, ou traz 20 no próximo ano. Entende? Mas nem isso eles querem. Acho que é simplesmente covardia, má vontade. Em relação a BMW, e aí eu vou colocar a BMW bem diferente da Yamaha, porque eu não vejo a BMW com tanta preguiça assim. Eu acho que é mercado. Eles não querem trazer scooter pra cá. Eles não têm interesse mesmo. Você vê que o line-up da BMW é moto esportiva, big trail, e moto de entrada que é... E algumas Sport Touring, né? Sport Touring é uma moto de turismo. A Touring que eles lançaram com o motor da 1250. Então é bem limitado, e eu acho que a própria motorra do Brasil, ela vai trazer elétrica. A scooter elétrica, tá? Aquela scooter incrível. Acho que tem 300 km de autonomia. É uma scooter que já tá operando lá na Europa. Então eu acho que sim, eles vão trazer, mas eles não vão trazer scooters a combustão mais. Eu acho que quando eles trouxerem scooter, eles vão trazer scooter elétrica. E de alta performance. Então eu acho que é uma estratégia da BMW. E aí eu tô falando aqui, especulando, tá? Não bati esse papo com a galera da BMW. Eu vou conversar isso com eles, pra entender. Mas especulando aqui, eu acho que é a estratégia deles. Eles vão trazer, mas... Provavelmente vão trazer aquela scooter já, a porradona que tá rodando lá, já na Europa. E que é muito legal. Eu acho o design dela meio estranho, mas, enfim. Ela é uma scooter interessante. E é isso. Eu acho que o mercado de scooter aqui tá bom, mas tá bom pra scooters não premium. Scooter premium é mais complicado. Um beijo, Vini. E essa aqui é uma singela homenagem, em agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E aí Tchau. Tchau. Tchau.